Calcinha preta, volume 11 A noite passa devagar, estou aqui deitado só O tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol Volume 11 Gostaria de saber onde você está Hoje é noite, você não vai acabar sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-los vazio? Como deixá-los vazio? Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Você é demais Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-los vazio? Como deixá-los vazio? Como deixá-los vazio? Como deixá-los vazio? Amor, eu sempre estive sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Não sabe o quanto eu me esperei Dormir com você hoje à noite Desejo de Menina Como vai? Que sorte te encontrar Parece que foi o destino que te trouxe aqui Eu já não consigo mais sorrir Só penso em você e o quanto a gente era feliz Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe, jamais deixei De ouvir sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor, te amo tanto Baby, só penso em ti Só penso em você e no tempo em que a gente era feliz Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe, jamais deixei De ouvir sua voz De ouvir sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Desejo de Menina Desejo de Menina Era meu amor Era meu coração Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos Era meu amor Era meu coração Era meu coração Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos Minha vida sem você Minha vida sem você Desnorteia 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 Mala sem alça A boa do forró Que passo sem você Que passo sem você Nascei Com teus carinhos Me apeguei Vida O meu mundo Não é nada Sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Contigo eu sonhei Hoje é tão real Nosso amor Foi Deus Quem te trouxe pra mim Você é minha vida Você é minha vida O meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você Desnorteia Os meus dias sem você Se vaqueiam Minhas noites sem você Se senteiam Com o teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo Meu amor Amar você Em minha vida Eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Passo sem você Não sei Sem teus carinhos Me apeguei Vida O meu mundo Não é nada Sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você Eu sonhei Foi Deus Quem te trouxe pra mim Você é minha vida Assim O meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você Desnorteia O meu doce encanto O meu doce encanto Em minha vida Eu vou sempre querer O teu prazer Amor Mala sem alça A boa do forró Minha vida sem você Desnorteia Desnorteia Os meus dias Em você se vagueiam Minhas noites Em você se encendeiam Com teu prazer Nosso amor é um amor Sem fim Sem fim Como eu amo Meu amor O meu doce encanto Em minha vida Eu vou sempre querer O teu prazer O teu prazer Seu amor é um amor Sem fim O meu amor O meu amor Pra você Em minha vida Eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Minha vida sem você Desnorteia Minha vida sem você Desnorteia Minha vida sem você Sem você se encendeia Com teu prazer Nosso amor é um amor Sem fim Como eu amo Meu amor Amar você Em minha vida Eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Moleca sem vergonha Volume 8 Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatinho Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe O que os outros Pensam Vivendo a fingir Às vezes Me pergunto Por quê Quando você Volta Incensada Eu vou cair Mais uma vez Vejo os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Sem amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ver você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios Um amor Um amor Dividido Moleca Sem vergonha Eu sou Tanto Amigos me aconselham Que eu procure um outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar Paciente Não permito o outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez Nunca te deu valor Vivendo a vida Torturada Vem pros meus braços Ser amada Aí é só Meus dois Quando você Volta Incensada Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios Um amor Um amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Lábios divididos E aí E aí E aí Desejo de Menina Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Prometo sempre ser no seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade bem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Desejo de Menina Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim 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 Eu sei que sem querer, magoei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar o meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Sem foi sem querer Que eu magoei Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor O meu amor O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Minha alma gêmea é você Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade Minha cara metade Minha alma gêmea é você 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 Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Abiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas A bordura de um retrato O tempo passa E o dia a dia Vai aos poucos Apagando a poesia E o nosso fogo De paixão De repente se transforma Em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Acordar a vizinhança E viver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Uma cinza que eu te amo Uma cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Desejo de menina Desejo de menina E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas E a emoção Em um barato E o fogo de seis Quantas noites Vendo sem dormir No meu quarto Sem você aqui Sempre vai repetir O oceano mais importante Nada pode descer A solidão é tão grande aqui Quando às vezes Sem sonho estás aqui Tudo muda Tudo fica assim Minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor em mim Pena que no instante Quando acordo Vou embora Não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Quando eu me encontrá-la Meu amor eu juro Eu juro sempre vou te amar Quero abraçá-la Te fazer feliz Eu prometo te fazer sonhar Quando eu encontrá-la Será tudo assim Todo esse amor que eu escondi Traz pra mim Pena que no instante Quando acordo Vou embora Não estás mais E o vazio vem E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você Aonde está você? Porcozão Troca em casa Quando eu encontrá-la Meu amor eu juro Quero abraçá-la Te fazer feliz Quando eu encontrá-la Será tudo assim Todo esse amor que eu escondi Traz pra mim Pena que no instante Quando acordo Vou embora Não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Pergunto por você Aonde está você? Pergunto por você Aonde está você? Olha nós dois Não somos mais um só Quando eu deito você Se levanta Quando eu chego Você sai Olha nós dois Não temos tempo Pra conversar Você me evita Pra não notar Que esses desencontros Tem que parar Nós dois Fomos feitos Um pro outro E sem esses momentos Vamos Superar Nosso amor Nosso amor Vai ser pra sempre Pra sempre Nunca acaba Desejo de meninas Desejo de meninas Olha nós dois Tanto amor Tanto amor Pra trocar Tantos beijos Sufocados E abraços guardados Tanta vontade de amar Tanta vontade de amar Tanta vontade de amar Fomos feitos um pro outro e sem esses momentos vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre, nunca acaba Amor nunca é tarde pra voltar a ser como era antes Amor nunca é tarde pra voltar a ser como era antes Eu e você, nós dois, fomos feitos um pro outro e sem esses momentos vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre, nunca acaba Nós dois, fomos feitos um pro outro e sem esses momentos vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre, nunca acaba Guardo em mim um sentimento tão profundo Eu não esqueço nem um segundo, o meu desejo é aquilo aqui É muito mais que uma paixão, contigo eu quero estar Se estou sozinho eu choro por você Sinto sua falta, não sei te esquecer E nem um tempo conseguiu apagar você de mim Quero ouvir! Eu só quero ter a certeza se ainda me quer Deixa eu ser a sua mulher Só não me deixe tão triste assim Canta comigo galera! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! E só me faz sofrer! Só me faz sofrer! E só me faz sofrer! Eu juro que sem você eu não tenho mais de ver Eu não tenho mais de ver Qualidade musical Forró Pai Nel de controle Ao vivo Mais uma vez, galera Quero ouvir Os pontos me deixaram O que eu sei Sinto sua falta Não sei te esquecer E nem o tempo Conseguiu apagar Você de mim A minha vida é tudo O que eu preciso Por que não é Difícil ficar comigo Sou prisioneira Desse amor Que só me faz E só sozinho eu choro Por você Sinto sua falta Não sei te esquecer E nem o tempo Conseguiu apagar Você de mim Estou sozinho Eu choro por você Apaixonado por vocês Pai Nel de controle E nem o tempo Conseguiu apagar Você de mim Obrigado galera Foi meu Desejo de menina Carícias e declarações De amor Que testemunha O nosso cobertor Minha cama está tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Só segundo Em casa No trabalho Meu mundo Gira em torno Só de você Eu estou apaixonada Como um dia Esquecei Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Quando um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Desejo de menina Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça É sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida É aviões no forró Volume 2 Não quero ficar com esse jogo De cartas marcadas Ela fica com tudo E eu não levo nada Só me reta a saudade Quando você se vai Não quero esse amor de metade Esse gosto de mel Essa coisa incerta Esse amor de motel Você vem minha vida E eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Não te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu falei Afinões no forró Volume 2 A diferença tá no ar Não quero esse amor de metade Esse gosto de mel Essa coisa incerta Esse amor de motel Você vem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Te amar de manhã E na frente dela Vou te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Você é minha vida Eu quero ouvir Se você eu não teria Hoje vou comparar Viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Cadê a voz Vem que eu te quero amor Eu sei que tu estou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós Só o tempo poderá dizer Se a banda Aqui em mim Agora eu quero ouvir a voz De todo mundo cantando comigo Diz pra mim, vai Se você eu não teria Não, não teria Não Hoje vou comparar Viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar Não desce tudo pra depois Não desce tudo pra depois E nós dois Só o tempo Poderá dizer Poderá Poderá dizer Cuonderá O, 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 o Ou, o, o, o Oh, o, o, o Ah, o o, o, o U, o, 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 o Ou, o, o, o O, 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 o Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante essas coisas Você me falou que não acreditava Que eu sempre tava só Esse papo sobre mim Não tem fundamento Esse dá um tempo e vem recomeçar Com as minhas fantasias Quero te amar E te fazer feliz ao meu lado Só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Vou ser sempre seu Eu juro Vou ser sempre seu Esse papo de você Sempre me dizer Que existe alguém Baquerando a mim Até parece que eu não presto Você joga tudo em mim É melhor você acreditar Eu amo você E eu amo você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer 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 Take na estação Assine com a mão e diga boa sorte Vou levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de querer ficar Vou levando você de meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus Sabonha, volume 4 Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus, de adeus Espere por mim, aqui na estação Não quero lágrimas, tá Deus, tá Deus, tá Deus Não quero lágrimas, tá Deus, tá Deus, tá Deus Não quero lágrimas, tá Deus, tá Deus Não quero lágrimas, tá Deus, tá Deus, tá Deus Não quero lágrimas, tá Deus, tá Deus Eu quero lágrimas, adeus, adeus, adeus Se apaixone como nunca Nota de Caju, o vício do forró Deixa disso Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem Que eu vou voltar Se há saudade Se queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol em mim também Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Dentro de você É só um corpo de fé Que descobri Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor O meu pé está lá dentro Basta olhar no céu azul E dizer I love you Quando eu te falo Messe o meu coração É pra valer Amor Dentro dos meus olhos Estrelas só pra você Sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como se esfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com meu pétalo, não Basta olhar o céu azul Desde cera nove Com meu pétalo, não Basta olhar o céu azul Desde cera nove Com meu pétalo, não Basta olhar o céu azul Desde cera nove Moda de caju é pura paixão É de cera nove Com meu pétalo, não Basta olhar o céu azul Com meu pétalo, não Basta olhar o céu azul Com meu pétalo, não Tanto amor que eu te dei Sei que não encontro agora Tudo eu fiz por ti Mas em mim saudade mora Mas a esperança é sempre A última que morre A felicidade pra mim logo vem Quero um amor que me faça feliz agora Que me abraça e me beija e me queira e me faça sentir o amor que me tem Não quero ser tão sozinho Não quero ser tão sozinho outra vez Não quero ser tão sozinho outra vez É o forró, moda de caju Te amei Te amei Te adorei Me encantei com tua história Acordei Não sou mais Tão ingênua toda hora Chega de ter no coração tão magoado Quero a certeza de ter no alguém Que me ame e me faça feliz É tudo o que eu quero E não deixe a tristeza e a saudade Tomarem de conta do meu coração Não quero ser tão sozinho outra vez Oh, não Não quero ser tão sozinho outra vez Mas a esperança é sempre a última que morre A felicidade pra mim A felicidade pra mim logo vem Quero um amor que me faça feliz agora Que me abrace e me beija e me queira e me faça sentir o amor que me tem Não quero ser tão sozinho outra vez Não quero ser tão sozinho outra vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAGNÍFICOS MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL